Eu sou de São Carlos da Terra Paulista Eu sou Barra Limpa, eu assino Batista Eu fui estudado na escola mista Eu não peço prazo, compro e pago a vista Meu nome completo Eu não deixo na lista Eu ando por fora de gente canista Eu irá Eu converso bem, mas não sou vigarista Não sou pobrezinho, nem capitalista Eu sei dirigir, mas não sou motorista Eu faço desenho, mas não sou desenhista Entendo um pouquinho de telegrafista Quem nada se arrisca também não conquisto Oilará Já fui jornalista, fui comentarista Fazia comentário das novas revistas Eu não jogo bola, mas sou esportista Eu gosto do samba, mas não sou sambista Não sou apagado Nem muito farrista Estou lutando agora pra ser um artista Oilará Não sou um artista Oilará 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 Oinará Oilará